E aí galera, tranquilo, aqui é o Ragnar da Central e eu trouxe vocês novamente pra me ver perder nesta porcaria deste videogame, então vamo lá. Vou clicar aqui, eu tô hoje com o Lion, e aí Lion, tranquilo? E aí, tudo bom? A gente tá aqui jogando Earth Defense Force de novo, vocês comentaram aí que queriam ver mais gameplays desse jogo bizarro, esses japoneses incríveis. E a gente vai tentar completar aquela primeira missão, tá? Que a gente não conseguiu. Dessa vez a gente vai trocar de classes, porque o que acontece, esse jogo tem um sistema de classes. Então ó, eu vou mostrar aqui, que aqui tem quatro classes, que tem o Ranger, o Wendiver, esse daqui e esse daqui. Então esse daqui é basicamente o Soldado 76, né? Eu sou um soldado. Tem esse daqui que é a Pharah, literalmente. Junkrat. E esse daqui que é aquele lá que a gente tava jogando, que era tipo o Junkrat, que tem um tanque. Ele é meio Junkrat e meio Widowmaker. Sim, e tem esse daqui que é tipo, cara... O High Heart. É tipo um High Heart, tem um escuro, tem um martelo. É, então, tipo, tem aqui as classes do Overwatch. E agora a gente vai trocar. Então eu vou com o Soldado 76, eu vou pegar um Samisseis e vou estar com uma metralhadora. Tá. O Hag vai jogar com qual classe? Qual que você acha? Você vai de... o que? Pharah? Claro. Ok, o Hag vai de Pharah e a gente vai tentar passar aquela missão que a gente não conseguiu da última vez. Vamos de novo. Você quer tentar colocar no fácil? A mesma missão? A gente não pode ir em outra. Você quer ir em outra? Tá, vamos ver. Essa daqui... Essa é louca. Essa daqui é tem, só que... Então vamos passar pra essa daqui, vamos no normal, né? Porque a gente tem que passar uma vez na vida. E... A gente tem que eliminar. Começou. Tá, então a gente tá com essas carinhas aqui. Oh, shit. Beleza, eles parecem ser grandes robôs. Eu espirrei. Saúde, ó. Uma coisinha pra você entender. Quando você chegar perto desses personagens aqui, ó, eles se unem ao teu time, tá vendo? Ó, peguei ele, agora eles me seguem. Bom, eu vou pra porrada porque eu não tenho medo. Com esse personagem aqui eu sou bom pra caramba. O Hag joga bem de Pharah nesse jogo, é só no Overwatch que ele não joga bem medo. Meu Deus, eu tô nadando. Oh, my God. Por onde eu tô? O que você fez? O bicho me jogou aqui pra fora. Aí, tá consegui. Tá, ok. What? Meu Deus. Tá, então o que acontece? Tem esses robôs aqui, são da raça de ETs que estão invadindo a terra. E a gente tem que destruir eles pra se proteger. Oh, 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 oh. Me dei mal, me dei mal, me dei mal, me dei mal. Cadê você? Ah, Hag, você tá de zoa. Eu não sabia que eu não podia ir pra água. Ele joga muito bem de pharah. Eu não sabia, eu não sabia que eu não podia ir pra água. Ai, Hag, pelo amor de Deus. Afora morre na água, você tá brincando, sério? Ela sofre da crise do Assassin's Creed. Ah, se mata aí, se mata aí, vai. Ela sofre da crise do Assassin's Creed, ela não consegue nada. Tá, vamos matar aqui. Tá, vamos, dá pra dar restart mission. Tá, restart. Meu Deus, nem começou a missão, a gente já fracassou. Vamos embora, gente. Tá, vamos repetir a missão. Tá, vamos perder outra vez. Nossa, Hag, mas você não acerta uma também, né, Hag? Tá, então a gente tá basicamente de artilharia. A gente tá tentando matar esses robôs gigantes de longe. Vamos testar a mira. Agora vai. Agora vai? Agora vai. Agora vai. Você lembra quando eu falei o que aconteceu? Agora vai. Você falou agora vai na ranked, eu lembro o que deu. Não é um porca, né? Não é um porca, né? Vamos lá. Caraca, olha esses pulos estão vindo na minha cara. Nossa senhora mãe, nossa, esse é um tanque, cara. Que bizarro. Tá, esses robôs nossos, olha o tanque, mano. Tá, o ideal pelo que eu vi aqui é a gente esperar eles chegarem na praia. Meu tiro não alcança daqui. Nossa senhora. E, opa. O que houve? Não, não, tô só esperando eles chegarem. Hag, você não vai brincar de nadar, não, né, de novo? Não, não, não. Tô só... Por favor, Hag, não morre de novo não, Hag. Me esquivando aqui pra quando eles chegarem na praia eles morrerem. Acho que isso aqui já dá pra atacar. Não? Bom, mas eu tô perto aqui, ó. Opa, ele deu um... O meu bichinho aqui deu um... Caraca, ele tá andando de costas, é o Billy Jean? E ele tá andando no Michael Jackson. Não pode ser no Michael. Então, né? Billy Jean não é o passe do Michael, né? Passe? Billy Jean é o nome de uma música. O passe dele é o Blue Walker, né? Hum, ok. Temos um Xerox Holmes aqui. Temos um Xerox Holmes. Você e a Larinha com essa zoeira aí. Não, a Larinha gosta do Xerox mesmo, é verdade. Olha eles fazendo o Moonwalk. Olha o robô fazendo o Moonwalk. O robô derpado, cara. Que robô louco. Morre. Morreu. Vai, só falta uma. Só falta um, cara. Não, 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 não. Todo mundo desce o cacete nele. Vai. Vai. Boa, morreu. Esse morreu, cara. Beleza. Acho que isso foi fa... Ah, não. Não sei nem. Eu já ia falar que foi fa... O que? Ah, qual é? Oh! Nossa, o Xerox é do primeiro na minha direção. Meu Deus! Voa, Kátia! Meu Deus! Eu venho em mim, cara! Nossa! Caraca! Caraca! Nossa, parece Copacabana! O que que isso aqui tem a ver com Copacabana? Desculpa. São os fogos de Copacabana, tudo bonitinho ali, ó. Era novo. Nossa, tem muito mesmo, né? Meu Deus! Os bichos viram o pior de mim, cara. Você não pode levar um tiro, senão... Como que você recupera a vida, né? Então, geralmente tem vida no chão. Então, só que a vida cai dos monstros que você matou. E os monstros estão todos no mar, então... Não vai rolar. Nossa, quase que eu... Nossa, olha que absurdo! Quanto tiro vim, mano. É muito tiro. É muito tiro, Kátia. Vai, atira. Vai, vai, vai. Corre, Lyman. Corre. Meu Deus, tem um ali atrás também! Meu Deus, eu não tinha visto. Caraca, eu tô atirando em mim. Ai, cara, eu sofri muito dano. Tá. Meu Deus, eu tô ferrado, cara. Eu tô com... Caraca, 34 de dano. Eu vou morrer. Eu vou morrer a qualquer momento. Nossa, que horrível. Você vai morrer, meu Deus, Lyman. Cuidado. Nossa senhora. Isso foi meio irônico, hein? Por quê? Acho que não. Caraca. Bom, eu vou mostrar como é que você faz, ó. Um, dois. Nossa, eu sou ragfungo. O cara é de frente, meu Deus. Tá, sobrou um cara. Caraca, desculpa. Opa, beleza. Matamos os dois. Deixa eu ver se o cara drogou caixa. Vida! O Soldado 76 é muito, né? Meu Deus do céu. Eles ainda estão atirando na gente. Então, tem vida aqui, ó. Eu vou bancar de Alarroacba. Eu vou ser terrorista e atirar na plena. E aí... Qual que é a graça de destruir a tona? Eu gosto de destruir as coisas. É divertido. Você fica se aproveitando no apocalipse e vai explodir a cidade. Não, adoro um jogo com física indestrutiva. Não adoro destruir as coisas. Lá, os bichos estão vivendo. Não, eu vi o que estou chegando. Olha esse prédio sendo destruido da hora. Cara, cai mais thread aí, ai, eu adoro esse mesmo coisa, cara É uma coisa meio bishker dentro de mim Nossa, eu adoro destruir, cara Eu devia ter de Godzilla, não soldado Será que o modo versus, você pode ser um bicho? Ah, eu quero testar o modo versus agora O que houve? Meu Deus, olha o hacker tentando, cara, ali Deixa eu ver se é um sniper ali, no caminho do maker Vamos ver se é certo O um já foi pro Belelé Opa, acertei ali Ele deu um zimbabue O robô fazendo uma carina, vai atirar na sua cara, Hagi O robô atirando na sua cara, Hagi Sou louco Oh, 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 não, 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 não Ai meu Deus, eu tô na água Hagi, chega perto da terra Ai, ai, Kátia Nossa Senhora, o robô da sua cara Olha aí, socorro, atira nesse aqui, atira nesse aqui, meu Deus do céu Eu tô no meio da água, socorro, Hagi, pelo amor de Deus Hagi, eu não faço milagres, Hagi Ah, o Hagi morreu Tá, não se preocupe, eu salvarei o dia Eu estou chegando, estou destruindo metade do porto, mas eu estou chegando Meu Deus, ele tá mirando pra mim Não, 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 não... Que desespero é esse? O negócio nem perto de você, tá? Não, mas, não, ele tá vindo na minha direção, tá chegando o bagulho Mas ele nem perto de você tá, o que você tá fazendo? Não, 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 senhor, não atire em mim, não. Léo, tá tudo bem com você? Não, eu tô com o mesmo. Olha o tamanho. Aí, Maté, nunca, nunca temi nada. Ó, vitória, olha aqui a minha situação. Olha essa fara. Vitória, isso. Gente, eu ganhei o jogo, eu ganhei morto, mas eu ganhei o game. Ó, viu, pronto, conseguimos, passamos aqui, olha só, ganhei coisas para o Soldado 66. Como eu creio que eu saí no play, foi rápida, vamos brincar um pouquinho. Você quer mais uma? Não, com versus. Com versus, tá, back to title. Tá, ok, vamos testar o versus, o que é isso? Tá, vamos lá. Ok. Tá. Aqui, rag. Versus mode, o que é? Versus mode, vamos ver o que é. Olha, tem um 2-player split-screen mode, onde os players podem batalhar um outro. É pra gente batalhar um com o outro? Isso vai ser interessante, porque eu só vou levar um pau. Com o que a gente vai batalhar? Eu acho que basicamente a gente meter a bola no outro. Tá. Só vale Soldado. Não, não é justo bater de fora. Lógico que não. Eu não vou te counterar. Eu não vi, foi aleatório. Ah, eu volto, não tem problema, eu vou apertar o botão no menu. Não, não, deixa assim, deixa assim. Eu vou apertar o botão no menu. Deixa assim. Rag, eu não sou, eu não tenho Suprema aqui, rag. Não, você tem, eu não sei. Rag, você tá com armas superpoderosas, rag. Não, não tô não. Isso não vale, rag. Não, prova, eu preciso ganhar de algum jeito. Rag, isso não é justo. Vamos testar primeiro, é eu contra você. Ai, meu Deus, cara, que patético você, não gostei. Não, que patético que é, rapaz, eu sou, é, superioridade aérea. Superioridade, eu vou te mostrar, jejei, que é minha superioridade. Ah, você tem bazuca, cara. Tá, mas você é uma fara, você acha que eu vou acertar uma bazuca na fara, cara? Deixa eu ver, pega essas armas aí, vamos ver o que você tem. Ó, eu tenho uma bazuca e uma metralhadora, cara. Cara, se você... Não, se eu tivesse Suprema do soldado, até ia. Ó, eu tô tendo que subir as escadas, cara. Olha, olha que ridículo. Olha, pelo amor de Deus, eu caí do prédio. Ó, eu derrubo meu prédio aqui, sacanagem. Ó, eu tava subindo as escadinhas bonitinho. Que alhaçada você, hein, rag. Você é um palhaço. Vamos fazer assim, então, a brincadeira é pega-pega. Vai, pra eu não ferrar você tão hardmente. Será que eu não posso ser tão forte assim, tão AP? Posso? Nossa, tá metendo balinha aqui, eu nem atirei em você ainda. Eu não consigo nem atirar, é impossível atirar em você, ó. Olha isso. Nossa, eu tô atirando o que? Feijão? Ai. Acertei um tiro em você, você acerta qualquer um em mim. Olha isso, você tem dois tiros do Titanfall, cara. Que ridículo. Que ridículo. Olha isso, isso não é justo. Olha isso, eu atiro feijão, cara. Corre lá, eu. Olha isso, eu atiro feijão. Corre lá, eu. Ai, meu Deus, eu tô com 10 de vida. Que ridículo você, garoto. Eu nem faço o dedo onde eu tô tirando. Vamos fazer um negócio direito, vai. Mas tudo bem, mas deixa eu te dar um tiro de misericórdia antes. Espera aí, fica parado, fica parado. Tô parado. Se for pra dar um tiro, que seja um tiro na cara. Isso, pronto. Eu sabia, você pegou a bazuca pra mim matar. Você não tem provas. Essas são acusações leviadas da acusação. Ridículo. Tudo bem, então vamos deixar isso... Os dois de soldado. Os dois de soldado, x1 de soldado. Na verdade, eu quero melhor que isso. X1 de tanque. Eu não joguei. Eu não joguei. Você tem que ir em Reinhardt. Mas eu não joguei com o Reinhardt ainda. Jogou com o Reinhardt. Eu joguei uma vez com o Reinhardt. Tem o rabo. Ô, louco. Vai, pega aí. Ah, isso aqui não é justo. Você não, você pode ir com o soldado, se você quiser. Eu vou com o tanque. Quer saber? Eu vou com o tanque literal. Fiquei de tanque. Eu vou com o tanque literal. Ah, é sacanagem. Não, é sacanagem. Não, mas se você pode ir com o tanque, eu poderia ir com a fara. Ah, tem o rabo que você pode... Eu vou tomar meu chá, dá licença. Toma seu chazinho aí. Sua água suja. Água suja com sabor. Tá sem açúcar. Tá ruim pra caramba. É. Você aprendeu a qualar a fazer chá sem açúcar. Olha aí. O que é isso? É um flare que você lança? Isso é ridículo. Mais ou menos. Tá. Hag, vamos brincar de loteria? Aqui, ó. Vou lançar uma bomba aleatória. Vamos ver se ela... Nossa, ele tá até supremo no Reinhardt, esse ridículo. Olha. Vou chamar o meu suporte aéreo. Tá, beleza. Vai, vai. Uh, coisa que acerta o Hag. Oh, shit. Meu Deus, meu tanque. Isso, o tanque. Ok, beleza. Não é justo isso. É, não é justo? Quando você tava voando de faro, lançando o misso lá do Titanfall, é justo. Agora, quando o lionzinho pega um tanquezinho, é injusto, né? Lionzinho pega um tanquezinho? É o rabicó. É o rabicó. Caraca, meu. A placa do anúncio aqui é mais forte que o tanque. What the hell? Hag, venha cá. Nada? Hag, venha cá. Não, 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 não. Pode ficar de boa aí. Hag, cadê você? Deu lugar. Hag, venha cá. Olha que o Hag está. O 13 de vida. Nossa, calma aí, calma, calma. Opa, oi. Tira de misericórdia. Vem cá. Vem cá, Hag. Não é legal quando você tá numa situação bem desgraçada? Vem cá. Eu sou lento, mas eu não... Oi. Ah, qual é? Não, qual é? Qual é? Não vale. Ah, não vale? É chato quando você tá assim, né? Calma, calma, calma. Não tem que ser o mesmo personagem. Eu demando um X1 de tanque. Então bora. Não, de tanque não. X1 de tanque. Qual tanque? X1 de tanque. O primeiro. O primeiro. Tá, esse aqui. É a Rider. Não, não, pera. Esse. Debaixo isso. Não, eu quero desse. Não. Esse aqui não, esse aqui. Não, eu não tenho o Supremo do High Heart. Você tem o Supremo do High Heart. Eu levou 3. Eu tenho muito mais coisa nesse aqui também. Vai o tanque 1. Tanque 1. A gente fez um com o primeiro tanque. Acabou. Pronto, é. Gigantes. Pronto. Level 0. Agora tá balanceado. Então calma aí. Então pera aí. Eu vou pegar uma arma que você. É a Limpied Sniper. Qual? Sniper. Aquela ali, ó. Isso. Tá. Tá bem. Tanque. Agora tá tudo igual. Tá, agora eu mudo o mapa. Vamos mudar o mapa. Aqui ó. Select Map. Zona Costeira. Eu quero o centro da cidade. Para de mexer. O centro da cidade. Eu quero destruir os prédios de tudo. Nossa, cidade em ruínas. Que legal. Tá, mas eu quero cidade. Não, para de mexer. Para de mexer, Rag. Foda-se. Eu vou voltar no menu, cara. Não, não, não. Eu vou voltar. Eu não tô nem aí. É aleatório. Não, tô nem aí. Aleatório. É o seu rabo. Não, tá cheio de um monte de casa. Tô nem aí. Você vai colocar o mapa que eu quero. Seu arrombado. Nasa. Nasa, que nervosa. Eu não vou mais conversar com você. Desculpa. Fala mais. Me desculpa. Eu não vou mais conversar. Não, tudo bem. Seu ridículo. Ah, se lascar. Farazinha. Tá. Agora. Deixa eu meter o porrete agora. Não é nada. Ok. Beleza. O helicóptero já está chegando. Vamos ver quem acertou primeiro na artilharia. Peraí, você tá com a artilharia? Já tá aqui a artilharia em você. Olha a artilharia chegando. Nossa, parece um apocalipse. Ok. Legal. A minha não chegou em você, não? Aparentemente, a sua não foi boa bastante pra não pensar, galera. Beleza. X1 de tanque aqui no Earth Defins Wars. Vamos ver. Quem matou o primeiro. Primeiramente, eu quero destruir esse prédio. Porque as razões. Eu adoro destruir prédios. Isso lá, né? Destrua prédios. Eu sei que você tá chegando aqui, mas não tem problema. Não, eu não estou chegando não lá. Você é lento, cara. Você é bem lentinho. Esse tanque aí é tão lento quanto o meu. É o mesmo tanque. Aqui é a destruição. Aqui é a Indústrias Vesca. Destruindo tudo. Olha isso que legal. Adoro destruição, cara. Eu sou meio terrorista. Eu sou meio Isis. Eu tenho que admitir. Que horror. Vou destruir a rodovia aqui. Eu errei. Errei. Ah, não. Fosse uma criança feliz, né? Eu sou. Desse jogo eu sou, cara. Eu me divirto muito. Oi. Lai, eu. Cadê você? Lai, eu. Cadê o Hague? Ixi. Indústrias Vesca. Indústrias Vesca. Acertei. Ei. Ei, 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 ei. Sabe aqui, Hague. Haguezinho. Oh, cara, é você. Hague. Ai, meu Deus. Ele acertei em mim também. Ai, caralho. Desculpa, super. Cadê o Hague? Meu Deus. O Hague tá nas finas. Não, acertei o tanque do Hague. Hague, cara, é você. Eu sei que você está fugindo no meio desses prédios. Então, eu vou destruir os prédios. Ai, meu Deus. Cadê o Hague? Não. Não. Ele destruiu o meu tanque. Ai, meu Deus. X1 de rolamentos. X1 é esse? O que que é isso? O que que é isso? Isso foi muito perto? Ah, o Hague ganhou. O Hague ganhou. Finalmente ganhou em algum lugar, né? Foi, foi boa. Foi boa. Foi uma ótima parrítida, Hague. Foi um ótimo X1. Mas eu ganhei no tanque e você ganhou a pé. Parabéns. Bom, vamos terminar com essa, então. Ok, a gente jogou até o modo 1x1 das classes. Eu espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou desse game aqui na central, não se esqueça de comentar, de mandar aquele like, de compartilhar a central com os amigos. E claro, de mandar aí o que você quer assistir mais no canal. Beleza? Então, galera, vamos terminar por aqui. Aqui foi o Hague. E aqui foi o Hague. E uma boa sorte nos campos de batalha. Se for de novo. Hague. Tá patrocinado? Patrocinado? Ah, pela Game. Tô.